Olá amigos do Conquista e Resultados, hoje eu vou trazer para vocês um comparativo entre a Canon T100 e a Canon SL2. Eu resolvi fazer esse comparativo exatamente para ajudar você na escolha da sua primeira câmera de entrada. Isso porque se você olhar aí no site, na loja oficial da Canon, você vai encontrar a T100 e a SL2 como as câmeras que estão sendo apresentadas lá em oferta. E existe uma diferença de preço razoável entre elas. Então para esclarecer e tirar as dúvidas daqueles que estão à procura dessas câmeras de entrada, eu estou fazendo este comparativo. Ele vai seguir mais ou menos os mesmos moldes dos comparativos que eu já tenho aqui no canal. Nós temos um comparativo entre a SL2 e a T7i e temos também um comparativo entre a SL2 e a T6i. Se você não viu esses comparativos, dá uma olhada na descrição que tem um link para eles. Esses comparativos são feitos no formato de slideshow, onde eu vou passando característica por característica de cada câmera. E à medida que uma câmera ganha da outra em algum quesito, eu pontuo lá na apresentação. Acompanhe o comparativo até o final, porque no final, além de eu falar das vantagens de uma em relação à outra, eu vou falar para quem serve ou para quem é a T100 e para quem é e para quem serve a SL2. Então vamos lá ao comparativo entre a T100 e a SL2. Vamos lá! Muito bem, então. Dando início ao nosso comparativo entre as câmeras Canon T100 e a Canon SL2, Vamos iniciar aqui falando do ano em que elas foram lançadas. A T100 foi lançada em fevereiro de 2018, enquanto a SL2 em junho de 2017. Lá fora, na Europa, a T100 é chamada de 4000D e a SL2 de 200D. Conhecida então a nomenclatura, vamos falar do sensor. As duas câmeras possuem sensores do tipo APS-C, sendo que a T100 tem um sensor de 18 megapixels e a SL2 é um sensor de 24 megapixels. Esse sensor da SL2 é um sensor mais moderno. Ele equipa, por exemplo, a T7i, a 80D. Então, no quesito sensor, ponto para a SL2. Dando sequência, vamos falar de processador. Aqui também é um item crítico onde a T100 tem um processador Digic 4 Plus. É um processador bem antigo, enquanto a SL2 o processador Digic 7. Para vocês terem uma ideia, o Digic 4 Plus equipava câmeras antigas, como a T3i, a 60D e, mais recentemente, a T6. Enquanto que o Digic 7 equipa a T7i e a 77D. Então, nesse quesito, processador, ponto para a SL2. Dando sequência, vamos falar então das lentes. Ambas as câmeras possuem um kit de lentes do tipo EF-EFS. As lentes são todas de 18-55mm, sendo que na T100 as aberturas vão de 3.5, no máximo, em 18mm, até 5.6. E na SL2 vai de 4 a 5.6. Apesar de parecer que a lente da T100 é um pouquinho melhor, ela é o modelo 18-55-3. Isso quer dizer o quê? É uma lente que não é estabilizada e ela não é compatível com motores STM. Ou seja, o motor STM é aqueles motores silenciosos que fazem o foco automático. Você põe uma lente, a lente, enquanto ela foca, ela fica silenciosa. Então, no caso aqui, a lente da SL2, apesar de ser uma lente um pouco mais escura, ela é uma lente melhor. Então, aqui no quesito lente, ponto para a SL2. Seguindo, vamos falar de foco. Ambas as câmeras têm aqueles nove pontos de foco. Ou seja, nesse quesito, elas estão empatadas. Porém, a Canon SL2, ela, em vídeo, ela possui o famoso Dual Pixel Autofocus. Para quem não sabe o que é o Dual Pixel, é aquele foco que faz o traqueamento do seu rosto e permite com que o seu rosto continue em foco, mesmo que você se movimente na cena. Então, no caso de foco, ponto também para a Canon SL2. Seguindo adiante, vamos falar de ISO. Já dá para ver que a Canon SL2 tem um range de ISO muito mais amplo, que vai de 100 a 25.600, expansível até 51.200. Enquanto a Canon T100 vai de 100 a 6.400, expansível até 12.800. Essa limitação da T100 é por conta daquele processador lá, Digic 4 Plus, que eu falei lá no início. E a SL2, por ter o processador Digic 7, acaba levando vantagem. Então, nesse quesito aqui, ponto mais uma vez para a SL2. Falando de obturador, vamos ver que ambas as câmeras têm obturadores com velocidades mínimas de 30 segundos e velocidades máximas de 1 por 4.000 segundos. Então, nesse caso aqui, tanto a T100 quanto a SL2 se equiparam. Então, aqui elas ficaram empatadas. A próxima característica a ser comparada é a questão de disparos contínuos. Nesse caso, a T100 faz 3 disparos por segundo, enquanto a SL2, 5 disparos por segundo. Então, nesse quesito, ponto novamente para a Canon SL2. Seguindo aqui, vamos falar de vídeo, ou seja, qual a resolução máxima e que características especiais de vídeo cada câmera tem. Você pode ver que a Canon T100 filma em Full HD a 30 quadros por segundo e 24 quadros por segundo. Filma em HD a 60 quadros por segundo e 30 quadros por segundo. E também em SD a 30 quadros por segundo. Já a SL2, filma em Full HD a 60 quadros por segundo, que vai permitir você fazer uma câmera lenta, 30 e 24. Em HD, em 60 quadros e 30 quadros. Em SD, 30 quadros. Além disso, a SL2 possui a função de timelapse embutido, além do Dual Pixel Auto Fox que eu já falei aqui para vocês. Se vocês querem ver um vídeo como fazer o timelapse na SL2, é só olhar aqui na descrição que tem um vídeo aqui no canal Conquisto Resultados, onde eu mostro como fazer timelapse com a Canon SL2. Então, aqui no quesito vídeo, a SL2 leva vantagem. Indo mais à frente, vamos falar então do visor LCD, que é uma característica bem importante, que muita gente procura aí nas câmeras. Principalmente essa característica que temos aqui na Canon SL2, onde você tem um visor articulado, touchscreen, onde você pode fazer o foco tocando no visor, além de ter um visor de melhor resolução e maior também. Um visor de 3 polegadas de 1040K dots. Então, nessa característica, a Canon SL2 leva vantagem. Falando de conectividade, vamos ver que a Canon T100 possui apenas a característica de ter o Wi-Fi embutido, enquanto a Canon SL2 tem Wi-Fi, Bluetooth, NFC e ambas as câmeras podem ter controle pelo app do smartphone. Então, nesse quesito, a Canon SL2 leva vantagem. Passando mais à frente, vamos examinar as entradas que cada uma das câmeras tem. Vocês podem olhar as imagens e reparar no corpo de cada câmera a quantidade de entradas que cada uma tem. Vamos falar então, começando de entrada para controle remoto ou para um temporizador ou intervalômetro. No caso aqui, a Canon SL2 tem, a T100 não tem. A Canon SL2 tem a famosa e querida e preferida entrada para microfone externo e a T100 não tem. Então, na SL2 você vai conseguir colocar um microfone externo para melhorar o áudio das suas gravações. E por fim, ambas as câmeras têm uma entrada micro HDMI e uma entrada USB 2.0. Então, nesse critério aqui, que é entradas, a Canon SL2, mais uma vez, leva vantagem. Falando de bateria, vamos ver então a duração de bateria de cada um deles, utilizando, nesse caso aqui, o Viewfinder. Então, considerando a duração de bateria pelo número de disparos que cada uma câmera pode fazer, você vai ver que a T100 consegue fazer até 430 disparos com uma carga de bateria. Enquanto a SL2, 650 disparos com uma carga de bateria. Se você quiser saber tudo sobre bateria de câmeras Canon, tem um vídeo aqui no canal, olha na descrição, onde eu falo tudo sobre baterias, principalmente da Canon SL2. Então, nesse quesito, mais uma vez, a SL2 leva vantagem. Passando então para o flash, nós vamos ver então que ambas as câmeras têm o flash embutido, um flash top-up, que a gente fala, e o alcance delas diferencia um pouco. Aqui no caso, 5 metros para a T100 e para a SL2, 9,8 metros. Então, no quesito flash, nós damos um ponto também aqui para a Canon SL2. Uma coisa importante para você notar nessas câmeras, principalmente na T100, é que na sapata de flash dessa câmera, você não tem aquele contato central, como você pode ver ali na imagem da Canon SL2. Repare nas duas imagens, você vai ver que falta um pino central na T100 e que é presente na SL2. Isso aí pode fazer diferença para você quando você for utilizar alguns modelos de flash, principalmente os flashes que não são originais da Canon. São flashes de outros fabricantes, talvez não funcionem na T100. Então, ponto para a SL2. Falando então um pouco mais sobre características das câmeras, você vai ver que aqui na baioneta, ou seja, no mount de cada câmera, você vai ver que a Canon T100, o mount é de plástico, enquanto na SL2 é de metal. Pergunta, faz diferença? Assim, num primeiro momento, não vai fazer diferença. Você vai conseguir utilizar em ambas as câmeras toda a gama de lentes EF, EFS da Canon. Porém, o fato da SL2 ter um mount de metal, passa mais confiabilidade, mais robustez, mais resistência. Então, nesse quesito, que é um quesito que você tem que observar direitinho, ponto aqui, vantagem para a Canon SL2, tá ok? Vamos falar então do preço, que foi o que eu comentei logo no início do vídeo. Você vai encontrar a T100 com preço girando em torno de R$ 1.899, enquanto a Canon SL2 em R$ 2.599. Você pode encontrar preços mais baratos por aí, mas esses preços aqui eu estou me baseando na loja oficial da Canon do Brasil, perfeito? Então, aqui nesse quesito preço, a vantagem é da Canon T100. Para quem é a Canon T100? Ela é para aquelas pessoas que estão no começo de carreira e ainda não sabe se quer seguir na fotografia e por isso mesmo não quer investir no equipamento muito mais caro. Ela é para você que está precisando viabilizar um negócio de fotografia com baixo investimento ou você que é estudante e quer aprender sem ter que gastar muito. A Canon T100 também é uma câmera para você que já tem uma câmera e precisa de uma câmera de backup. A T100 também é para você que trabalha exclusivamente com fotografia e não precisa do recurso de Dual Pixel. E também para você que faz pequenos trabalhos fotográficos como fotos de produtos em estúdios, retratos, coisas mais simples, onde você não requer uma câmera com recursos mais avançados. E para quem é destinado então a SL2? Ou seja, para quem é a SL2? A SL2 é para você que precisa de uma câmera com mais recursos. Se você quer mais conectividade, a SL2 é que vai te atender melhor. Para você que trabalha com vídeos e precisa dessa combinação do trio LCD articulado, entrada para microfone e o foco Dual Pixel, então a SL2 vai te servir. A SL2 também é para você que consegue lucrar com fotografia a ponto de conseguir investir mais para comprar uma câmera secundária ou uma câmera de melhor qualidade. A SL2 também é para você que quer investir em uma câmera sem ter que fazer um upgrade tão cedo. Ou seja, você compra uma câmera agora e não tem que ficar trocando daqui a seis meses. E também para você que quer começar com uma câmera com excelente ou de excelente custo-benefício. Eu espero que vocês tenham gostado desse comparativo entre a T100 e a SL2. Se ficou alguma dúvida do que eu falei, deixe a sua opinião aí nos comentários, deixe a sua dúvida. Não esqueça de se inscrever no canal, de baixar o material gratuito com os resultados que estão aqui na capa do canal e também de se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.